Tem o sofrimento, não pergunte a que essa luta roube a sua paz, mas deixa, deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. Os donos da bola. Esse vídeo, ele é impressionante, porque muitas vezes você pensa, perdi o jogo, né? Mas nada, ninguém, o jogo só termina quando acaba, tem que esperar a bola parar, essa é a grande verdade, ó. A bola não parou, goleirão. Calma, meu filho, encaixa ela, bateu na trave, corre atrás dela, pega ela, encaixa ela no peito, olha lá a bola entrando, ó. E aí, ó, e o título foi pra quem? O título ou a classificação, né?